Olá, eu sou o Alésio, graduando do curso de Matemática da UFSC e vim aqui hoje resolver o desafio 104 da ORMM, Olimpíada Regional Mirim de Matemática. O desafio é o seguinte, Catarina tem 30 cartões numerados de 1 a 30. Quantos desses cartões tem um número par que não é múltiplo de 3? Para começar, vamos listar os números de 1 a 30. Sabemos que um número par é aquele que termina com os algarismos 0, 2, 4, 6 ou 8. E um número não par, ou seja, um ímpar, é aquele que termina com os algarismos 1, 3, 5, 7 ou 9. Como queremos apenas os números pares, vamos apagar todos os ímpares. Agora só temos números pares, precisamos escolher todos os múltiplos de 3. Ser múltiplo de 3 é exatamente o mesmo que ele ser divisível por 3, ou seja, quando dividido por 3 deixa resto 0. Nessa lista, os números divisíveis por 3 são 6, 12, 18, 24 e 30. Apagando esses números restarão os números 2, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 26 e 28. Um total de 8 números. Logo, a resposta do problema será 8 cartões de catarina possuem um número par que não é múltiplo de 3. Para mais desafios, acesse o Instagram do PET Matemática em arrobapet.mtm.ufsk. Mais vídeos estarão nos links abaixo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.